Agora sim, o nosso caminhão com um para-choque novo, para-choque colocado no bicho velho. Para começar a dar aquela qualificada, a gente vai estar colocando um bigodinho de fibra de vidro no bicho, para ficar mais bonito, para ficar mais ajeitado. Aqui está o resultado com o bigodinho de fibra, como é que ficou o caminhão. Ficou outro caminhão, muito mais bonito. E agora só falta a gente ir para a parte da pintura e também para o arqueamento do caminhão. Mas vamos fazer isso mais para frente, por enquanto vamos parar por aqui, porque está ficando cara a brincadeira. Aí galera, como é que ficou o velho Banguela então? Agora não é mais Banguela, está de dente novo o bicho velho, dentadura nova, vamos dizer assim. Está carregado de batata, olha a carrada que a gente fez, viemos carregar no vizinho. Estamos comprando batata tudo dele, está saindo caro esse plantio, mas está valendo. Fiz essa carguinha assim, a hora que eu conseguir tirar dos paletes alguma coisa, vai ficar uma carga mais bonita e mais realista. Acho que vai ficar bem mais bacana para a gente estar fazendo, mas a gente vai tentar fazer isso aí para os próximos episódios. Tranquilos? Agora a gente vai chegar ali, vai descarregar e vai seguir com o seplantio galera. Vamos ver se terminamos de plantar até o fim do dia, pelo menos a parte de baixo. Mas eu queria mostrar para vocês o resultado do velho Banguela, como ficou, que jóia né? E assim ó, não repintei ele ainda, porque nós vamos levar aí na oficina do nosso amigo aí, que arrumou o frete, lá da outra cidade. A gente vai levar o caminhão lá para estar fazendo aí a pintura nova dele, vai ser uma cor bem especial. Vamos deixar ele típico de um caminhão verdureiro, tá? Eu vou entrar de ré lá, vou entrar de frente, vamos de frente né? Esse não vai enroscar aqui, não. Mercedão velho, tá bonito cara. Você vê né, o que faz um para-choque, uma dentadura nova, deixa o bicho filézão né? Deu uma, bati uma água nele também né? Ficar um pouco mais benípto. A gente vai descarregar tudo aqui, porque eu não sei né, se vai dar tempo de plantar tudo hoje, eu acho que não, muito difícil na verdade. Também não sei se vai usar tudo, eu acredito que vai usar tudo né? Vou jogar mais para cá, para a gente focar a traseira lá, mais para a nossa esquerda ali. Não é muito legal subir nessas tábuas aqui não. Eu vi gente perguntando sobre as vacas né, quando que vai chegar. Então, assim que eu terminar o plantio de batata, a reforma do caminhão, a gente vai correr atrás disso daí né, do gado aí que está precisando também, aqui para fazer né, para ela ficar mais completa. Vou deixar ele assim. Vai ficar melhor daí, para estar descarregando essa sacaria de batata. Aí sim ó, é uma obra de arte esse caminhão né, cê tá doido. Ixi Maria, chegaram a empurrar aqui o negócio. Tá vendo que a tampa deu uma empurrada, mas de boa, pelo menos chegou aí tá. Então a gente vai descarregar isso aqui. Eu vou colocar tudo aqui ó, aqui dentro né. Já tem um pouco de semente, calcário, que sobrou tudo. A gente vai empurrar tudo para cá, e deixar aí protegido da chuva né. Descarregamos toda a batata aí do velho banguela. E agora eu vou estar começando a carregar na plantadeira de batata. E vamos lá, dar continuidade aí no plantio de batata galerinha. Então vamos embora, sobrou um pouco na caixa ali ó. E eu vim aqui para abastecer. Abastece daqui mesmo. Deu bastante volume, encheu tudo o nosso quartinho. Talvez eu use esse quartinho aí, para a gente ter que colocar nossos fardos de grama, capim, palha, essas coisas né. Feno né. E fica bem perto das vacas aqui. Então vai ser meio estratégico aqui esse lado. Enfim, vamos ver como é que vai ficar aí a fazenda abandonada mais para frente tá. Então vamos lá agora para a gente começar a plantar né. Essa batata aí turma. Descendo aqui no nosso 297. Temos dois tratores aqui, para quem não conhece a série. Um é o 297 Turbo. E o outro é o Valmet 85 4x2 né. Mais simplesinho, mas também faz um servição aí tá. Então bora lá, bora plantar uma batata aí. Vamos dar um timelapse e vamos embora. Tchau. 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 keep maintenance japonês tá. Sobrou um pouco de batata aqui. Sobrou um pouco de batata lá dentro do nosso quartinho. Mas não sobrou muito. Então pra mim fazer mais um campo lá eu teria que comprar mais batata ainda. Aí o plantio ia ficar muito caro. Não vale a pena. Vou tá plantando soja ou milho lá. Nós vamos avaliar o que vai ser melhor né. Vou ver o preço também que estão pagando melhor ali. Pra nós ver o que vale a pena Tá plantando, tá galera Mas foi legal, véi Gostei, gostei da plantadeira É uma rotativa, né Com plantadeira, bem bacana E o bom que é um mod Brasileiro do mod hub Você pode baixar ali pro teu Xbox, PS4, tudo Só ali em categoria batatas Ele vai tá lá nas plantadeiras Categoria batatas E vai ter a plantadeira lá Como um dos primeiros mods, eu acho que lançou Bem no final do farm 19 já Tava no finalzinho E foi lançado esse mod aí Pra nós lá no mod hub Show de bola, aqui o que eu tenho Uma arrancadeira de batata E um que corta a parte de cima Os talos da batata que tá atrás dele Vai ser bem bacana quando a gente for Cortar, porque vocês vão ver bem Os equipamentos que a gente vai tá usando É tudo antigo, né, que nós não temos grana Pra comprar coisa cara, mas Vai ser legal que é funcional Depois a gente vai juntar as batatas também Enfim, galera Fica ligado no canal Que vocês vão ver umas gameplays Bem diferenciadas Vai ser bem Joia, beleza? O que que eu vou fazer agora? Vou descarregar aqui Essa plantadeira Largar a bicha aqui E aí a gente vai Partir pra engatar A plantadeira de milho, né Ou só Enfim, a mesma plantadeira que a gente utiliza Vamos ver lá a previsão do tempo E também a época do ano O que que tá melhor E também os preços E daí vamos plantar Não tem jeito Vamos descer aqui pra tá desengatando Por aqui não dá Então deixa eu vir por aqui Ver se eu consigo passar Também não passa Deus doido, tem que encerrar E mandar atorar um pouco dos Dos guys Aí Aqui, ó Os pecados, turma Os pecados Vai pra cima Aí desengatemos Uma Lizard ER07 Esse é o nome do mod Que você tá baixando lá no Mod Hub Então é isso aí Tá finalizado, né A parte do plantio da batata Depois que eu planto tudo Vamos ver um pulverizador Pra tá instalando Ou no Valmet Ou nesse trator aqui Eu acho que no Valmet Que tem um pneu mais fino Ou dá pra configurar Um pneu mais fino nele Que daí a gente vai estragar menos, né Já não dá mais pra ficar controlando Na D20 Porque já tem um campo a mais ali E não dá certo Depois o que eu tenho que fazer Tenho que pegar aquelas árvores lá, galera Cortar algumas Pra ver se elas vêm Melhor As que eu deixar Ou senão eu vou cortar tudo E vamos tá fazendo Outra coisa ali Vamos plantar árvores mais grossas, sabe Eu quero mexer lá também Tá aí, ó Batata plantada, finalizada Aqui na fazenda abandonada Agora a gente parte para o plantio Da soja ou do milho Será que vamos plantar? Vamos ver aí, né O que vai dar boa, tá? Então vamos embora, turma Aí, galera Acabei comprando Tá uns Dois partes de semente Daí foi a nossa grana Tamo com 88 pontos Na carteira Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês E olha o que a gente vai estar Tentando fazer aqui Pra ter uma safrona top Aí nesse ano, tá? Vou mostrar aqui pra vocês Então, galera Aqui, ó O plantio do milho Da soja Mesma temporada Ou do milho Se estica mais E ele começa mais cedo Aqui também Porém Dá uma olhada aqui O que eu vou tentar fazer Vou plantar soja Vou tentar ver se eu consigo colher aqui No finalzinho No último Vamos dizer assim, né Nos últimos dias aí Tento colher, né Vai ser um campo pequeno E um dia eu consigo colher Se ela ficar pronta E aí Eu já entro plantando milho Porque tá na temporada aqui, ó Eu não vou perder Então eu consigo fazer duas safras aqui Nesse terreno Se isso aqui der certo A gente vai tentar Eu vou cuidar aí com adubo Tudo E vamos torcer que dê certo Tá, rapaziada Vai ser isso aí Que eu vou estar fazendo, tá? Depois a gente vai mais pra frente E atrás de terreno Daí pra plantar Mais soja E milho, né E esses dois ali Daí ficam pra batata Se a batata der bem A gente vem E também planta batata aqui E vai alternando aí As culturas aqui Na fazenda abandonada Então Vamos plantar soja Torcer pra entrar Na época de colheita Aqui no último Pra gente colher E já plantar o milho Na época ainda Pra não dar falha No crescimento, tá? Falha na germinação Na verdade A semente não germina Se você plantar na época Errado, tá? Mas então tranquilo Agora vamos engatar Nossa plantadeirona Arranquei uma lona Só deixa eu fazer um teste Se ela liga, né? Vou calar a semente De soja, né? Grãos de soja Vai ser meio ruim De manobrar, só Mas dá certo Eu falei pra vocês já Que esse trator aqui Ele é meio ruim de freio Não sei se é tudo massa Que é assim Se eles deixaram o freio Mas menos sensível Sei que ele é ruimzão de freio Falou que é ruim de freio Já tacou aí o pneu Do massa lá na parede E já arregaçou com tudo Sementes já estão ali na carretinha Dentro do nosso valmetim Então são sete horas da noite Então são sete horas da noite Vamos tacar de pau Plantar isso daqui Até atorar Até de madrugada Se precisar E aí Vamos fazer isso Vamos tentar fazer uma safra top Estamos precisando O adubo vou deixar Para jogar depois A lança Vamos lá Vamos começar a plantar aqui A favor dessas curvas de nível Apesar que agora Já não tem mais curva Acho que o campo é maior Daqui para lá Pegar na metade Metade para trás Para o lado esquerdo E depois a gente vem Fechando para cá Aqui eu acho que vai gastar Menos sementes também Nossa Como batata gasta sementes Para caramba Deixar um espaço aqui Para manobrar Otimizar o tempo Acho que aqui deve dar Eu acho que dá Basta saber se ele puxa Em segunda C Acho que está muito rápido Segunda B Está rapidão ainda né Porque segunda água Está plantando né Puxando bem De boa Acho que é Também tem Cinco linhas Se fosse Um cavalo por linha Cinquenta cavalos Potência Um adubo Vai um pouco mais né Mas O 297 é mais forte E é traçado né O Valmeto Sofreu um pouco mais Então a gente está Com um trator Muito forte Com uma plantadeira Muito pequena Mas antes que sobe Do que falte É ou não é verdade Como ele é ruim De virar assim Acho que eu vou Fazer pulando Assim mesmo E borra Está ruim de virar nisso Aqui eu pulei duas Mas vai simbora também Não dá nada Vou botar aqui o celebrador dele 9 por hora Economiza um pouco No óleo diesel Também E assim a gente vai indo né Equilibrando as coisas Aí na fazenda Tá galera Solzão velho Está Batendo na cara Do pião Só que aquele sol De primavera Não é um sol muito quente É que nem o sol De verão Por mais que seja O mesmo sol O sol do verão É muito mais ardido Olha vai dar certo Lá na Detrás Então Eu vou indo Conforme o Mas aí Vira né Para a gente otimizar Um pouco o tempo Quero terminar De plantar hoje Já para entrar A sementinha já Manhã de manhã Está germinada Como a gente usa O modo Seasons né Que são as estações Do ano Que a cada Três dias Equivale A Dois meses Então um dia Conta muito Sabe E agora galera A gente vai dar um gás Na fazenda abandonada Ficamos dois dias Sem vídeo no canal Mas vamos voltar Não só com ela Claro A gente continua ainda Com os outros vídeos Tem jogo novo Lançamento Aí tem Coisas novas No snow runner Para estar acontecendo Mas a gente vai dar um gás Em evolução Aqui na fazenda Porque ela está muito parada Está abandonada Literalmente Então a gente vai estar Trazendo os animais Vou estar ajeitando Aqueles barracão Ali Para deixar ali um depósito De feno E de palha De um monte de coisa Ó Isso daqui Que é ruim Quando acontece Essas manobras A mais Aquele barracão ali Eu não sei se vai continuar Entendeu Vamos mudando O projeto Conforme Vai crescendo A fazenda Vou ajeitar Essas árvores Ali Plantar as árvores Grossas Já pegamos as mudas Na zona As mudas de árvores Bem graçona Dá boa Dá para fazer Muito mais lenha Para vender para o padeiro Aí dá boa É uma renda Que faz falta Aqui na fazenda Na fazenda Pé de Ferro Nós temos Uma renda boa Que é da antena E daqui Eu tenho que fazer Uma renda da lenha Se eu depender Só das culturas Isso fica difícil E também Agora das vacas Quando elas chegarem Passou das 7h20 Já mudou a luz Começou o sol Bater mais para lá Assim a gente vai Para fechar O ciclo Aqui eu acho Que não germinou nada Não lembro O que a gente fez Tem tanto tempo Que eu não mexo Nesse campo Que eu nem lembro Como é que Foi o último episódio Que a gente mexeu Nesse campo Acho que deu Colheita de soja Eu acho Que sim Acho que a aveia Não germinou Parece que é Alguma coisa assim É, foi a aveia Que não germinou Isso aí Abrei a guarda A gente fez silagem Até da Um pouco louco Fizemos silagem Lá debaixo Nossa Fazer o garcia Meu Já vi gente louca Mas fazer silagem De soja É o primeiro É o primeiro louco Que eu vejo Outra coisa Vou ter que Pedir os serviços Aí Das máquinas Para estar Ajeitando O nosso silo trincheiro Eu acho Que eu vou Continuar lá Também Pode ser Que seja Em um lugar Diferente Isso eu tenho Que ver Com mais calma Mais um silinho Trincheiro Aí Cara Nós vamos ter Que ajeitar Se for lá A gente vai Só ajeitar Se for em outro lugar A gente vai fazer Do zero É massa Isso daí A gente vai Produzir Do conteúdo É da maneira Que a gente gosta De fazer aqui No canal E também Vamos evoluindo A fazenda Nossa Muito gostoso Uma pena mesmo É o que Tem muita gente Que me pede É que você tem O mod Terra Farm No Farm 19 Galera Foi uma das coisas Que eu acho Que eu mais Aguardei No Farm 19 Quando saiu O paisagismo Foi esse mod Terra Farm Nem sabia o nome Que ia ser Tudo Falei Meu Se sair Por algum mod Ou a própria Giant Implementar O mod De paisagismo Nas máquinas Igual é O Terra Farm E no Farm 22 Vai ser muito Da hora E infelizmente Não saiu Tá E eu não faço A mínima ideia De como converter Se tem como Então Não tem nem O que fazer Sabe Eu realmente Não consigo ajudar Vocês nessa parte Sei que não tem Isso eu posso Ter garantia Porque foi uma coisa Que eu aguardei Muito E não saiu Então o negócio É quando você Puder Claro Também não é assim Para ir lá E comprar um jogo Mas quando você Puder Compra o Farm 22 Que tem Está recebendo Atualização Sempre sai Máquina nova Agora com esse jogo Novo de construção Com certeza Vai ser convertido Devagar Para o Farm 22 Que a galera gosta De converter Nesse jogo de máquina Que ela já vem Escaneado Tudo É um outro tipo De modelagem Que as empresas Usam Mais profissional Então dá para trazer Muito conteúdo Legal Em termos de mod Então provavelmente Vai sair muita coisa Quero que saia Uma Uma auto niveladora Da Caterpillar Eu vi que tem lá A 140M Uma 140H Seria muito bacana Mas essa eu já Acho mais difícil Mas a M Estou torcendo Para que saia Em mod E ir funcionando O Terra Farm Para a gente não ficar Só na Comatsu Dá para fazer Uma prefeitura Bem da hora Não sei Você que me assiste Como você gosta De jogar O Farm Seja o 22 Seja o 19 Tentar fazer Com máquina Por exemplo Um silo trincheira Ou você gosta Mais de Pegar o paisagismo E fazer o negócio Mais rápido Tem vários tipos De mod Tem galera Que gosta De brincar mesmo Joga Para brincar Como se fosse Na vida real Tem gente Que trabalha Com isso Na vida real E joga Também É muito Viciado E joga Também Nossa Já tem Um monte De estilo De jogo Eu jogo Para matar Minha vontade De estar Lá dentro Da máquina Eu comprei Tudo Nos joysticks Então é como Se eu estivesse Lá dentro Mesmo Curtindo Muito gostoso Fazendo buraco Fazendo isso Fazendo aquilo E tem vários Tipos De gente Para jogar Vários Estilos Agora vamos Dar um gás Aqui Para nós Fechar O lado De lá Tem 50% Eu acho Que vai dar 100 Para fechar Lá Depois a gente Vai fazer As bordaduras Também Tudo certinho Tá Então 60% 9 horas E 40 Já Começamos 6,5 6,5 Por aí 3 horas De plantio Vamos até lá Na ponta Já começou A vir Erva Danim Que maravilha Por isso Que não adiantava Eu ter passado Veneno Antes de plantar Era só Dinheiro Jogado fora Se você não Usa o mod De estações Faça isso Passa Herbicida Antes Inteiro No campo Que provavelmente Ela nem vai Nascer Agora se você Usa Não gasta Dinheiro Porque não Compensa Ela vai Nascer Do mesmo Jeito A diferença É que ela Não nasce Em todo O campo Ela vai Nascendo Aos poucos Se você Vai controlando Esse pouquinho Você consegue Dar conta De controlar Ela bem Tranquilo Diferente De você Jogar Sem estações Daí Ela vai Nascer No campo Todo Geralmente E aqui Não Aqui ela Nasce Em manchas De mato Tranquilos Acho que Não vai Precisar Abastecer Estou Achando Eu Está Plantando Está Isso É Isso Que importa Puxando Aqui no Percão Sonzinho Gostoso Está Ouvindo Não Apenas Só A parte Elétrica Dele Daqui Na frente Então Tem que Ver Como É A Instalação Da Parte De Trás Para Ver Se A Fazer A Fazer A Parte Da Frente Tá Dá Até Para Não Bater Na Cerco Mesmo Que A Gente Vai Até O Final Lá Bonito Né Os Nossos Equipamentos Embaixo Do Barracão Mercedinho Azulzinho E Santa Matilde A Santa Matilde Vai Ficar Ainda Por Mais Uma Ou Duas Safra Não Tem Verba Para Comprar Uma Nova Mas A Gente Vai Num Leilão Para Estar Comprando Uma Nova Máquina Vamos Ver O que Tem De Bão No Leilão De Máquinas Usadas E A Aproveitamos Vendo Para Aqui E Para Fazenda Pé De Ferro Fazer Uma Viagem Só Eu Já Faço Uma Viagem Só Para As Duas Fazendas Uma Coletadeira Para Cada Assim Vai Ficar Melhor Para Plantar Mesmo Fazendo Assim Pulando Algumas Linhas Para A gente Não Ficar Fazendo Muita Manobra Para Adiantar Esse Processo De Plantio Da Soja Até Meia Noite Eu Quero Plantar Tudo Daí Já Começa O Dia Ali Com A Semente Plantada Falta Só Adubada O Adubo A gente Vai Jogar No Próximo Vídeo Assim Como A gente Vai Passar Veneno Também No Próximo Vídeo Cuidando Aqui Tanto Da Soja Quanto Da Batata É Isso Aí Galerinha Terminemos Aí Tá Desligar Mas É Bem Ruim Aí Tem Cossílio Varmé Bem Ruim Trabalhar Sem Essa Luz Aí Não Tem Como Não Pelo Menos A Noite Temos Que Dar Um De Arrumar Tá Vamos Ver Se A gente Encontra Uma Solução Pra Isso Né Nós Temos Que Ir Meio Pelo Rumo E É Difícil Cara Acho Que Eu Deveria Ter Vindo Derrepo Ative Enfim Vou Estar Deixando Aqui Próximo A Lavadora A gente lava E o Valmeto Vamos Estar Guardando Né Pra Não Pegar Chuva Porque Ele Tá Com As Sementes Aí Tá Aqui Não Dá Nada Se Molhar Não Dá Nada Não Tem Problema Aí Vamos Lá Pegar O Valmeto Então Pôr ele Aqui Embaixo Ó Bichinho Aí Véio Não Sabia Que Ele Dormia A Noite Tipo Aqui No Jogo Que Massa Ó Ó Ó Meu Doguinho Aí Galera Ê Bichinho Véio Mernoso Depois De cuidar Da casa O dia Inteiro Ele Foi Tirar Uma Soneca E A Gente Também Vai Fazer Isso Vamos Duração Do Sono Já É Meia Noite Então Dormia Até umas Oito Né Que Nós Merecemos Ó Dogu Ô Bicho Véio Acordou Bem Louco É Não Foi Dessa Vez Não Germinou Ainda Mas Vamos Ver Como É Que Tá Aqui Ó Ah Tá Assim Germinado Beleza Então Galera Vamos Torcer Então Para Nosso Plano Dar Certo Para Nós Fazer Uma Safra De Batata Uma Safra De Soja Tá Ali Em Cima E Depois Uma Safra De Milho Em Tudo Praticamente A Batata Já Veio Aqui Bonitinha Aí A Soja Também Beleza Acho Que vai Dar Certo Agora Veio A Soja Aqui Cultivo E Aí Sim A Gente Vim Tirar Um Poco Pé Da Lama Aqui Na Fazenda Beleza Bom Com Essa Imagem E E Também Com Essa Notícia Já Começou A Começou A Brotar Tudo Aqui Já Tá Em Fase De Cultivo Ainda Bem Então Vai Dar Boa Tá Começando A Ficar Tudo Verdinho Os Campos E Vamos Embora Vamos Cuidando Aqui Das Nossas Roças Na Fazenda Abandonada Galera Espero que tenham Gostado Valeu Falou Até a Próxima Fui